Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil E ao Hop Test, seu teste favorito de lúpulos Que aqui você vai conhecer um pouco sobre cada variedade Um pouco da sua história, o que ela pode trazer para a sua cerveja no papel E o que ela traz num teste prático aqui Que a gente está bombando esse Hop Test aí Em breve, novidades fantásticas Mas hoje vamos falar de Summit Você já ouviu falar de Summit? Provavelmente em algum brew shop você deve ter passado por ele Não é muito comum das pessoas utilizarem Ele tem uma fama aí que Hoje a gente vai tentar desvendar isso daí O Summit, ele foi lançado em 2003 Pela ADHA Association for Development of Hop Agronomy Essa associação, no começo, era especializada Em desenvolver plantas anãs Os chamados Dwarf Hops O que é isso? É uma variedade que ela não cresce tanto Não cresce, ela é uma plantinha anã O que é isso, Leandro? Você está inventando? Não, não estou inventando Esse tipo de planta, ele usa uma treliça menor Porque o lúpulo é uma trepadeira Então você tem que guiar o caminho E as plantas normais chegam aí até mais de 4 metros de altura Uma plantinha anã vai crescer metade disso que seja E isso tem uma vantagem Que é mais gerenciável O cultivo e também a colheita Fica, pô, você tem as fotos aí Na altura do caboto É até interessante Hoje em dia essa associação já trabalha com variedades normais Tudo porque eles mudaram o foco para sempre melhorias do cultivo Ter variedades com resistência a pragas E bom rendimento do lupo Mas eles ainda trabalham também com Dwarf Hops E um Dwarf Hop lançado por eles foi o Summit O seu nome significa literalmente o cume O cume dói, então Para Seu nome significa literalmente o cume O cume da montanha E daqui no caso o cume dos alfa-ácidos Porque, pô, ele tem cerca de 16% Em algumas safras chega até 17% de alfa-ácido É no ceiling, ali no topo E por isso ele é muito utilizado em amargor Porque além do alfa-ácido elevado Ele tem uma corromulone Bacana ali entre 26% e 30% Que é um indicador aí da qualidade do amargor Então ele é bem utilizado para isso E também bastante ali no final da fervura Porque ele também tem muitos óleos essenciais Ali na casa de 2.2 A amostra que eu testei aqui Nesse Hop Test E de características que você pode esperar do Summit Os aromas aí vão desde cítrico Daí tem tangerina Grapefruit Escola americana, sabe? Coisa de hipa Mas também ele apresenta notas terrosas Cebola Alho E um distinto perfil picante Por isso que muitas pessoas Acabam não pegando esse lupo Quando eu leio a descrição Mas será que é tudo isso mesmo? Será que a gente vai temperar uma cerveja Com um Dry Hopping de Summit? É isso que a gente vai ver Então só tem uma maneira Vamos para a panela testar Uma B.R.E. um pouco diferente Um dos experimentos que eu estou fazendo E meter o Summit no Dry Hopping Para ver como é que fica o resultado no copo Então bora lá Nessa abraçagem eu vou fazer Uma B.R.A.O. Mais ou menos Uma Session B.R.A.O Puro Malte Sei lá É brecha Fica tranquilo Eu estou testando umas paradas aí De mostura bem alta Vocês viram os vídeos lá Da cerveja de 1% Da cerveja zero álcool Que estou brincando com essa coisa Mas eu queria algo que gerasse Um teor alcoólico razoável E mantivesse o corpo Então apliquei tudo que eu Fui estudando lá Numa B.R.A.O Uma cerveja do dia a dia Enfim Eu já te explico Eu vou utilizar como base Malte Pilsen Malte Pilsen bom Malte Pilsen brasileiro Da B.R.Maltes Nosso patrocinador aí Que está há muitos anos com a gente Porque eles confiam No nosso trabalho E a gente confia no malte deles Porque eu já Se tem alguém que testou esse malte Foi eu Ele é pau para toda a obra Funciona muito bem Para todos os estilos de cerveja Como malte base E para uma B.R.A.O Casa perfeito Porque ele tem alto rendimento Seca bastante a cerveja E vai trazer características maravilhosas Casqueia de pão Mas aqui a gente vai socar lucro Então Whatever Também para complementar Deixar aquele douradinho gostoso De uma B.R.A.O Eu vou colocar 10 graminhas De carafa 3 Malte Black Para ajustar a cor Não aparece no sabor não Eu vou fazer a mostura É um pouco diferentona Eu começo a mostura Em 70 graus Eu subo até 72 Vai baixar E eu mantenho o fogo ligado Mantenho o fogo ligado E vou mexendo 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 Até chegar em 75 graus É Eu quero muitas dextrinas Enfim Experimenta Não precisa fazer assim não Relaxa Não precisa fazer assim Quando chega em 75 graus Daí eu desligo E deixo a rampa lá Tranquilo Daí eu fiz a mostura A partir daí Por 30 minutos Enfim A conversão é bem rápida Quando você trabalha com alfamilase Enfim De qualquer forma Terminada a mostura Suspendi o cesto Da Tio Bru Que ajuda bastante E fiz uma lavagem Normal aí Para atingir o volume Para a fervura Bacana aí Na minha panela De 27 litros Fiz meia hora de fervura E adição de amargor Vai ser o Centennial O clássico aí Que sempre tem aqui em casa 15 gramas Faltando 15 minutos Para dar uns 10, 12 BU Que já está ótimo Para fermentar Eu vou usar Um tanto que tinha sobrado De um starter De CN36 Da Angel East Um English A Que funciona muito bem Para esse estilo Como ele estava um tempinho Na geladeira Eu vou startar ali Com um litrinho Do próprio mosto No dia seguinte Fiz a aeração Com um nebulizador E incorporei o starter Para esses 20 litros aí A fermentação Eu fiz em 14 graus Por uns 5 dias A CN Adora uma temperatura baixinha Ela não liga para isso E É claro A OG é baixa Então foi muito rápido Depois eu só subi para 18 E fiz o nosso DH Dry Hopping Com 100 gramas Do Summit Cara, eu abri o pacote Estava maravilhoso o aroma Muito pungente Bastante cítrico Frutado Eu falei Cara, isso aqui tem muito potencial Vai ser da hora Daí eu deixei lá Foram 5 dias Eu não tive tempo Estava cheio de compromisso Daí eu fiz um envase Da cerveja Carbonatei forçado E está aí no barril Para a gente degustar A OG dessa receita Fazendo essa rampa maluca Foi 1033 Que eficiência, hein Leandro? Mas é isso Eu quero uma cerveja Com OG baixa FG alta Para ter corpo Então O ABV ficou em 2.8 Ultra Session Que delícia E 10 de IBU A cor ficou 5 Mas vamos ver Como é que tudo Isso se traduz No copo Então Bora lá Cara, que cerveja bonita Ela tem um amarelo Quase ouro Relativamente translúcida Brilhante Isso aqui está Uma delícia Isso aqui é a minha cerveja Do dia a dia Porque pode tomar bastante Tem pouco álcool A gente acaba tomando o dobro Mas tudo bem Tem um aroma frutadinho Leve cítrico E aqui eu peguei Um pouco desse aroma vegetal Um pouco terroso Sim, cara A intensidade é média Média baixa Pela quantidade De dry hop Deveria ter muito mais Aqui A gente já testou Outras variedades Que entregavam pra caramba Com uma quantidade Como essa Mas vamos pro que interessa Saúde O sabor É um pouco mais interessante Leve cítrico Mas bem baixinho Eu não sentia a pegada De alho A pegada de cebola Mas dá pra sentir Um pouco de vegetal É Não fica tão Casadinho Pra esse estilo Ou pra outros estilos Como uma IPA Como um Sei lá Uma Session IPA Tal que a gente esperaria Mas uma pungência No pacote Ele tava bem pungente Aqui Não tá Assim Eu acho que A ideia De você usar o Summit É como um lúpulo De suporte Pra aroma Então você usa ele Pra dar aquela carga Digamos assim Você quer fazer um dry hopping Legal Você quer fazer 100 gramas de dry hopping Você usa 50 do Summit E daí depois Você usa um amarilo Você usa um citra Daí você consegue Casar os aromas Frutadinhos dele Com citra Que daí Dá um boost Legal Eles Como single hopping Ai Tem minhas dúvidas Cara Você já fez Um single hop De Summit Como é que ficou Comenta ai Esse tipo de experiência Dos outros cervejeiros É bem legal Às vezes é O jeito que eu fiz Às vezes é Essa leva Não sei Então Pode ser interessante Você dar Os seus dois centavos Sobre o Summit Do jeito que dá Eu acho que assim Pra uma B.R.E. Eu precisava de mais intensidade Aqui Eu acho que iria bem Numa American Witch Numa Hop Lager Se você utilizar Com outros lúpulos Daí pode ser interessante Você fazer uma APA Uma Session IPA Eu acho que é Vem daí O Dry Hopping Não trouxe um amargor Acima Isso é legal Tem variedades Que dá um Nossa Aumenta pra caralho Tem muito polifenol E tal Fica rasgante Aqui não Ele entrou E saiu Elegante Só deixou O pé sujo de terra Porque tem um aroma Terroso Mas está ai Um outro lúpulo Que a gente testou Aqui no Hop Test Deixa ai nos comentários Quais outros lúpulos Que você gostaria Que a gente explorasse Agora a gente está pensando Em pegar os lúpulos Raipados Lançamentos Mas também Pegar lúpulos clássicos Lúpulos Que estão ai Há muito tempo no mercado Pra gente ver Se com a pegada moderna De se fazer cerveja A gente encontra Entre os mesmos resultados Que o pessoal encontrava antes As características Tá bom É isso Está aqui Mais um Hop Test Pra você Um abraço E boas brichas Eu acho que eu vou Transferir Pra outro barril E fazer um Dry Hop No barril Com uma outra variedade Daí vai dar o punch Que precisava Vai ter a base dele Daí vai ficar legal Sem desperdício Mais uns Uns 20 e tantos graminhas Num mini keg Isso aqui vai ficar maravilhoso E eu gostei da experiência De 2.8 de álcool Dá pra beber bastante Falou